Fala pessoal, Robinho aqui do canal Robinho Pesca, estou fazendo esse vídeo aqui para convidar vocês para estar presentes aí na próxima terça, a live que vai ser feita aí no canal Espaço Pesca, o canal do PG, Patrício Glebson, guia profissional de pesca e a gente vai estar falando sobre vários assuntos sobre pescaria de cunaré, traíro, roubalo, tralha, isca, líder, tudo quanto é coisa que você pensar é relacionado com a pescaria, não deixe de trazer suas dúvidas, suas perguntas sobre pescaria, sobre técnicas, sobre material que deve ser usado para pescaria e venha prestigiar essa live aí, vai ser um prazer ter vocês com a gente, tá certo? Uma boa noite, ótima semana! Tchau! 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 Tchau!